Ontem os Olavo-Bolsonaristas se superaram na internet. Sinceramente, gente, assim, o grau de negação da realidade ultrapassou a escala Olavo de Carvalho e chegou, sabe, no espaço mesmo. Realmente, ontem o negócio foi muito complicado e tem a ver com a história da vacina do Butantan, que foi divulgado que ela tem uma eficácia global de 50,4%. E os olavistas e bolsonaristas ficaram ensandecidos achando que a vacina só tem eficácia em metade das pessoas que receberem a vacina. Então, para começar aqui, eu vou pôr para vocês um trecho da Daniela Lima, da CNN, explicando exatamente o que isso significa. O que é 50,4% de eficácia global da vacina da Coronavac, a vacina do Butantan em parceria com a Sinovac, empresa chinesa? O que isso quer dizer? Vamos assistir aqui a Daniela Lima explicando. Você vai comparar aqui o que aconteceu entre quem não tinha qualquer medicação, quem não tinha imunização, quem não recebeu a vacina e o que aconteceu com o grupo que recebeu a vacina. Não houve nenhum caso grave ou moderado para as pessoas que tomaram a vacina. Ou seja, a vacina, ela impediu todo o grupo testado de desenvolver sintomas graves ou mesmo moderados da doença. Do grupo de 4.653 pessoas que tomaram a vacina, sete aqui apresentaram sintomas leves. Considerando sintomas muito leves, esse grupo vai a 78. Entre quem tomou o placebo, é quase ali o dobro. 136 pessoas desenvolveram sintoma. Ou seja, se você não toma a vacina, a chance de você desenvolver sintomas que ainda muito leves é do dobro. É assim que se chega nessa razão de 50,4%. Ou seja, tomando a vacina, você tem metade da chance de desenvolver qualquer sintoma e até o momento, os dados que você tem desse estudo que agora está aí na sua tela, a chance de você desenvolver um caso grave ou mesmo moderado de Covid é zero. De ser entubado, zero. De ficar internado, zero. Isso aqui é o importante, olha, 100%, a eficácia da vacina da Coronavac é de 100% em relação à hospitalização. Ou seja, todas as pessoas que tomaram a vacina não precisaram de hospital, não precisaram de leitos, não precisaram de UTI, não precisaram de respiradores, não precisaram de hospitalização. 78% evitaram o atendimento médico, não precisaram buscar o atendimento médico. E 50,4% ali não tiveram sintomas, né? Então a vacina evita sintomas em pouco mais da metade das pessoas. Então, o que isso significa? Significa que em 100% dos casos, a vacina previne a hospitalização ou a morte de quem receber a vacina. Ou seja, se você for vacinado com a Coronavac, você não vai morrer por causa do coronavírus. Ou você não vai ser entubado, ou você não vai ficar hospitalizado, ou você não vai ficar internado na UTI, agonizando, sem ar. Então é isso. É 100% de eficácia em casos graves ou moderados. E depois vai reduzindo. Em casos leves, em casos sintomáticos, tem outros graus de eficácia. Mas o mais importante é que isso vai evitar que as pessoas sejam hospitalizadas por causa do Covid. Porque uma das grandes preocupações dessa pandemia é justamente a saturação do sistema de saúde. É que as pessoas lotem os hospitais, os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde não conseguem dar conta da demanda. As pessoas morrem não apenas por causa da pandemia, por causa do coronavírus, mas morram também por outras doenças, que poderiam ser evitadas, mas que não são porque o sistema entrou em colapso. Quando há essas medidas de segurança sanitárias, por exemplo, há quarentena, uso de máscaras, álcool gel, distanciamento social, isso tudo é justamente para evitar o colapso do sistema de saúde. Então, quando você tem uma vacina que tem 100% de eficácia em casos moderados, ou casos graves, ou de mortes, isso daí já vai desafogar tremendamente o sistema de saúde brasileiro. Então é essa a ideia por trás dessa vacina. E eu vou pôr para vocês uma reportagem aqui que fala sobre isso, mostrando que a vacina da gripe, por exemplo, que é uma vacina que se recomenda que os idosos tomem para evitar a mortalidade dos idosos por causa do vírus influenza, tem a eficácia global, em alguns anos, de 40%. Mas mesmo assim, se recomenda que eles tomem, porque isso evita a morte dessas pessoas por causa da gripe. Então, isso foi o que aconteceu ontem. Só que aqui eu vou pôr um print do Abraham Weintraub, ex-ministro de educação do Brasil, e economista, dizendo o seguinte, questão de matemática, 78% leves mais 100% graves igual 50,4%. Explique a conta que eles fizeram. Essa mesma pessoa que usou chocolatinhos para explicar o coite de 30% nos gastos discricionários das universidades e institutos federais brasileiros. Lembra disso lá quando teve paralisação, o tsunami da educação, protestos por todo o Brasil por causa desses coites que paralisaria a universidade pública do Brasil? Então, é esse Abraham Weintraub, o gênio da matemática. Sinceramente, eu detesto usar o termo burro para as pessoas. Eu não gosto desse termo. Eu acho que chamar alguém de burro significa chamar alguém que é incapaz de aprender. É alguém que tem problemas de aprendizado. Isso é desrespeitoso para quem tem, de fato, problemas de aprendizado, porque não é a escolha da pessoa. E é uma banalização de um termo que, para mim, é muito pesado em termos de conhecimento. O que a gente fala, geralmente, aqui, na maior parte dos casos, é de ignorância. Eu já falei sobre isso anteriormente com vocês aqui. Como todos nós somos ignorantes em muitos aspectos, na verdade. A gente não sabe das coisas. A gente aprende as coisas. E quando a gente aprende as coisas, a gente deixa falar besteira. O que acontece nessa pandemia, o que aconteceu nesse caso particular do coronavírus, é que, de repente, um assunto que não é um assunto trivial e não é um assunto, sabe, corriqueiro, que todos nós debatemos cotidianamente, se tornou o foco dos debates. Que é a pandemia, que é o contágio do vírus, que é a natureza desse vírus, o coronavírus, que é a vacina também, os tratamentos. Ou seja, todo mundo no planeta inteiro passou a debater esse assunto. E a vasta maioria de nós, a vastíssima maioria de nós, não tem o menor conhecimento técnico sobre virologia, sobre epidemiologia, nada disso. A gente aqui é um bando de leigos que está tentando buscar e entender o que está acontecendo. E daí você pega um sujeito como Abraham Weintraub, que não é apenas ignorante em relação a isso, mas também a outros assuntos, e vai lá e propaga uma bobagem como essa. E ele é apenas um, ele é apenas um dos bolsonaristas que estão agora vibrando com uma pseudo-refutação da vacina. E sei lá o que passa na cabeça das pessoas, eles estão celebrando porque a vacina não tem 100% de eficácia no combate ao coronavírus. Sendo que pouquíssimas vacinas têm esse tipo de eficácia tão alta. Esse 50,4% de eficácia da Coronavac é muito acima do que a OMS recomenda para as vacinas. Ou seja, você tem um pessoal bolsonarista, negacionista da ciência, mas não apenas isso, são negacionistas do pensamento racional, são pessoas irracionais. E elas estão celebrando o fato da vacina não ter a eficácia que eles achavam que teriam. Eu não sei o que eles acham, na verdade, é esse que é o problema. Eu nem sequer sei o que eles imaginam que as coisas são, como funciona o mundo real. Mas vamos repetir aqui. Como diz aqui na CNN, tem 100% de eficácia em casos moderados e graves. E evita 100% do caso de mortes por coronavírus. Então isso é o dado importante. É que você não vai morrer por causa do coronavírus, e nem vai ser hospitalizado, e nem vai parar uma UTI, e nem vai ter estado grave caso você tome a vacina. Isso já bastaria para que todos nós quisessemos tomar uma vacina. Saber que você não vai morrer por causa do coronavírus, não vai ficar agonizando, com falta de ar. Quando você lê os relatos de pessoas que foram entubadas, pessoas que ficaram hospitalizadas na UTI, são histórias de terror, de pessoas que não conseguem respirar, que é como se estivessem afogando, porque não conseguem respirar. Então essa informação crucial é que você não vai entrar nessa condição crítica, que você não vai ficar hospitalizado, que o sistema de saúde, graças a vacinas desse tipo, não vai ficar saturado. Que finalmente vai começar a reduzir esses casos gravíssimos. E as inúmeras mortes por dia no Brasil. Hoje estão morrendo mais de mil pessoas ao dia por causa do coronavírus. Essa vacina, e outras vacinas também que estão disponíveis, e que vão ser aos poucos ministradas nos brasileiros, é a possibilidade de reduzir drasticamente esse número astronômico de mortes diárias. Mil pessoas, ou mais, por dia que estão morrendo por causa disso. Mas os bolsonaristas estão celebrando a incompreensão. Aqui nesse caso em particular, eu vou dizer pra vocês que, como eu disse no começo, eu não gosto de dar o termo burrice, mas não pode ser outra coisa. Só pode ser burrice. Porque, assim, como eu disse, a gente não sabe das coisas. Daí vem alguém e te ensina, vem alguém e te explica. Assim, olha, é assim, a realidade é essa. É assim como as coisas se operam. É assim como as coisas se dão. E a gente tem evidências disso. E é como se trata a ciência também. A ciência é justamente esse processo, né? De verificar a realidade, testar a realidade, retestar a realidade, e depois emitir um julgamento, emitir uma conclusão. Então, aqui, olha, temos as evidências disso. Deve ser mostrado as evidências pra pessoa que não sabe das coisas, e ela continua negando as evidências. E isso é uma burrice. E isso é um sintoma de burrice. Não é possível. Se não é burrice, é uma tremenda desonestidade intelectual. Se isso não for burrice, isso é perversidade, como a gente já disse várias vezes aqui, ou malcratismo. Não é possível. Que você tenha bolsonaristas simplesmente celebrando a incompreensão, a ignorância, isso é a burrice ou a desonestidade. Não é possível. Sinceramente, assim, é... É o fundo do poço. É o fundo do poço. E como eu disse, não é apenas o Abraham Weintraub. Não é apenas o ex-ministro da educação que está falando isso. São muitas pessoas falando isso. E mais uma vez, isso entra naquela esfera da guerra cultural que eles tanto dizem que estão combatendo, né? Essa suposta guerra cultural, o marxismo cultural que eles estão enfrentando, que essa vacina chinesa seria um modo de controle da China no Brasil. Então, ao enfrentar a Coronavac, eles estão enfrentando a China, a comunista. E querem a vacina de Oxford, querem a vacina da, sei lá, da Pfizer, ou outra vacina que seja uma vacina americana. É uma guerra cultural. A vacina agora, ela é símbolo do comunismo. O que é uma burrice. Isso sim é uma burrice. É uma burrice tremenda. É uma desonestidade tremenda também. O que a gente tem visto, como eu disse, não é apenas negação da ciência, não é apenas negação da realidade, é uma negação do pensamento racional. É uma negação... Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês viram isso acontecendo ontem, né? Os bolsonaristas celebrando os 50,4% de eficácia da Coronavac, sendo que, na verdade, isso aqui indica outra coisa, como vocês viram no vídeo da CNN, que indica que a pessoa até pode pegar a doença, mas ela não vai ter um caso grave de coronavírus, ela vai ter algo bastante leve, mas eu realmente não entendo. Sinceramente, gente, assim, o que está se dando no Brasil hoje, pra mim, é incompreensível. É incompreensível mesmo, assim. É algo que passou de todos os limites e, sinceramente, me dá uma tristeza enorme. Me digam o que vocês pensam no comentário aqui embaixo. Deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador, confira o meu curso que vai começar semana que vem no ICL de Escritas Narrativas, a mensalidade bem módica, e lá você pode fazer não apenas o meu curso, mas todos os cursos que tem no site. Inclui filosofia, sociologia, inclui educação financeira, muitos outros cursos, mandarim, inglês, e, repito aqui, a única saída pra ignorância, a única, não existe outra, é o conhecimento, é o aprendizado, é você se dispor a aprender, é você reconhecer que não sabe e se pôr na posição de aprender um novo conhecimento. Não tem outra saída, gente. A ignorância se enfrenta com o conhecimento. Confira meus livros sobre Bolsonaro, sobre Jesus Histórico, e também a tradução que sai agora, bilíngue, grego-português, da teogonia do Exílto. Uma apreciação pra vocês, se cuidem, e até mais. Tchau.